Mudando o rumo da prosa, vamos... Fala, Bruno! Como é que você tá? Tranquilo. Tá sumindo, pô! Pô, que bom que você apareceu aqui! É, tô feliz de estar aqui, de novo aqui, visitando a TVC, patrocinando o programa, e os telespectadores estavam com saudade da gente, né? Ah, com certeza. Ficamos felizes de estar de volta, e o bom filho a casa torna, né? Que maravilha! O Bruno é o seguinte, tô sem grana, tô quebrado, décimo terceiro não caiu ainda, como é que eu faço pra levar uma bike dessa aqui maravilhosa e só acelerar? Ó, se você tá assistindo a gente, para tudo que você tá fazendo, presta muito atenção, tá? Chegou a hora de você comprar a sua bike elétrica, realizar aquele sonho, e a oportunidade é única, tá? Oportunidade única. Pra você que vai ganhar seu décimo terceiro, seja em novembro, seja em dezembro, olha só, preste atenção, a primeira parcela pra você pagar no boleto, é só em 15 de dezembro, isso mesmo, ó, pra você comprar a sua bike elétrica, e sair montado na hora, Fernando, sai montado na hora, a primeira parcela só pra 15 de dezembro. Nós temos esse modelo aqui da Veloster, ela é completa, vem com autonomia de 30, 35, 40 quilômetros, com alarme, com chave reserva, ela já, pra capacidade de 150 pessoas, ela também, ó, tem a chave reserva também, cestinha já personalizada, lembrando, esse modelo aqui não é a Souza, esse modelo é a Veloster, é outra marca, é um modelo novo, só que nós da Gambarato, nós temos, tá? Exclusivo, então, exclusivo. É o modelo exclusivo. E se você precisa também comprar a sua bike 29, nós estamos com a condição especial também. Pra você que também não tem o seu cartão de crédito, ou também não quer parcelar no boleto, nós temos o cartão Gambarato, que é o cartão próprio da loja. Primeira parcela pra 1º de dezembro, isso mesmo, ó, 1º de dezembro. Então, pra daqui 45 dias. Então, você vai receber seu 13º e vai pagar a primeira parcela da sua bike. E, lembrando, parcelamos até em 36 vezes no cartão da loja. Então, galera, ó, aproveite agora, estamos com a condição especial. Pra quem comprar a bike elétrica agora, ó, em hoje ou amanhã, hoje ou amanhã, vai ganhar, ó. Presta atenção, ó, se você comprar a sua bike elétrica hoje ou amanhã, nós da Gambarato vamos te dar um capacete, um cadeado e duas revisões. Então, é quase 300 reais aí, você tá ganhando, ganhando, tá? De brinde pra você comprar a sua bike elétrica. Essa condição é só pra você que tá assistindo agora a TVC. Mande um WhatsApp, ó, anote aí o WhatsApp nosso. É o 67, pegou a caneta? 67, 9, 9287, 45, 68. E se você quer comprar a sua 29, essa que tá aqui atrás, temos 29 lá a partir de 1.199 de alumínio. Se você comprar a sua bike, 29, também estamos com a condição especial. Você vai ganhar cerca de 200 reais de brinde, tá? Duas revisões e um cadeado. E as formas de pagamento que nós temos, ó. Nós temos quase nove formas de pagamento, ó. Pouco! Quase nove formas de pagamento. Parcelamos do jeito que você quiser. Temos consignado até em 84 vezes, pra você que é aposentado e pensionista. Nós temos no boleto até em 24 vezes, cartão próprio da loja. Vamos iniciar com Santander financiamentos pra taxa de 1% pra você financiar a moto elétrica, que nós temos também, tá? Mota elétrica também. Também, se você quiser fazer o consórcio, nós vamos iniciar também o consórcio. Temos Pix, cartão em 18 vezes, cartão próprio da loja. Então, galera, ó, se você entrar em contato, se você não tem cartão de crédito, fica tranquilo, que nós vamos fazer você comprar a sua bike elétrica do Sonhos. Que maravilha! Então, dinheiro é um detalhe lá na Rio Barra. O dinheiro é um detalhe. Você não tá aceitando, não, como resposta. Chegou lá, olhou a bike, gostou, já leva pra casa. Detalhe o pagamento, né? E olha só, nós vamos começar também a pegar, de entrar... Sabe o seu FGTS, Fundo de Garantia lá retido? A gente pega como entrada também, tá? Beleza. Vamos começar a fazer isso. Então, galera, ó, a Gamba Barata fica na Avenida Flinto Mir, número 75, no centro aqui de Três Lagos. Aguardamos você lá pra essas ofertas, tá? Falou tudo, falou tudo. Valeu, Bruno Gambarato, aqui no nosso TVC Agora. Obrigado!